teve uma reviravolta, no caso Gabigol e Palmeiras, ele falou que aceita ir ao Palmeiras desde que, atenção, Abel vai para o Flamengo, Tite vai para o Palmeiras, Leila vai ao Corinthians e Augusto Melo vai ao Palmeiras, essas são as condições que o Gabigol quer revolucionar e além disso, pioneiro Gabigol, ele pediu para continuar morando no Rio e quer transfer ponte aérea. E quer assumir a CBF. Não, mas agora falando sério, gente, teve na falta nenhuma, não vai, não vai contratar, agora... Quer cantar no intervalo da final da Copa do Brasil. Mas me conta uma coisa, ele vai ficar lá no Flamengo mesmo, será? Ele vai ter a cabeça para ficar lá meio que sendo utilizado? As conversas por renovação, em nenhum momento pararam, em nenhum momento acabou, você não vai ficar. E é claro que o Flamengo trata o Gabigol de outra forma, porque é um cara que ganhou tudo no Flamengo e ele mesmo já soltando, ele chegou a soltar que vai mudar de time no ano que vem, solta essas pedradas, o Gabigol é um cara que acaba falando às vezes mais do que deve, mas eu não duvido, acho que hoje, ainda mais com o Palmeiras se afastando um pouco do interesse que ele volte aí para os colos do Mengão e fique mais um tempinho por lá. Vocês lembram de um papo? Quando começou essa história de Gabigol, Corinthians, Palmeiras, um time surgiu também nesse papo, o Cruzeiro. Vocês se lembram? Eu acho que tem muito a ver essa desistência do Palmeiras com a grande possibilidade do Gabigol jogar no Cruzeiro, mas tem um detalhe importante, o Cruzeiro precisa estar na Libertadores em 2025. Então você acha que ele está esperando? Não, assim, é aquela coisa, né, o Cruzeiro está ali, montou um time, o Cruzeiro está montando um time forte muito para 2025, esperando retornar a uma Libertadores, porque o Cruzeiro tem boas chances de, por exemplo, chegar a uma final de Copa Sul-Americana. Pode ganhar a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro pode muito bem ficar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Eu sinto que o Gabigol não vai jogar pelo Flamengo, não vai jogar pelo Corinthians, não vai jogar pelo Palmeiras, o Gabigol vai jogar no Cruzeiro em 2021. O salário dele está pesando? Porque eu fico pensando assim, cara, nos anos que ele estava ali no Flamengo, fez os gols da Liberta, pô, ele era um cara que veio da Europa, ganhou um status muito rápido e a gente sabe, é o que a gente está falando aqui de salário. O salário da Europa, o cara pisca o olho e ele está ganhando 400 mil euros. Mas eu acho que isso não é problema para o Flamengo. Não, então, mas eu não estou falando sobre o Flamengo. Aí eu penso assim, às vezes o cara não quer dar um passo para trás, está ganhando lá duas milhas, duas milha e meia, que seja. Aí vem um time e oferece um, não, 1.2, não, 1.5, não. Só que nessa tocada, eu vejo assim, não sou expert em carreira nem nada, mas o Gabigol no Flamengo, enquanto o Tite estiver lá, e acho que também antes do Tite mesmo, ele não vai ter o status, ele não vai jogar da forma como ele jogava. Se ele não der um passo para trás e falar, olha, talvez eu tope ganhar um pouco menos e vou para um time para se reerguer, eu não sei não se ele não vai cair no pote de jogadores que não reerguem a carreira. Quantos anos ele está? 27? 26? Isso. 27, né? 27 anos? Isso. Pega aí, eu não sei se, enquanto você pega o Gabi... É 27. Daqui 3 dias ele faz 28. Então, 28. Gente, 28 anos, desculpa, o cara tem muita... ele tem chão ainda, dá para o cara jogar 6 anos aí em alto nível. Só que assim, precisa estar jogando. Eu não acho que o Flamengo trata... o Bruno falou sobre a forma como o Flamengo trata o Gabigol, eu não acho que o Flamengo trata mais. Tratou. O Gabigol, hoje em dia, trata mais como um jogador... não como um jogador comum, mas como um jogador que não vai fazer falta para esse elenco. Porque ele já é um cara que não joga, o Tite tem uma preferência extremamente clara pelo Pedro. É uma preferência da torcida, o Gabigol, não é uma preferência do treinador. É, e eu acho que o Flamengo, se tivesse mesmo essa preferência pelo Gabigol, já tinha renovado o contrato dele e vai terminar em dezembro. Ele já pode assinar com outro clube. Se o Flamengo tivesse essa preferência mesmo e quisesse continuar com o Gabigol, já tinha feito um contrato. Teve uma conversa do Marcos Brás também, do Landim, que eles falaram que... Eu tenho que pegar aqui certinho para a gente não falar o número errado. Mas teve uma conversa do Landim que ele falou assim, não, a gente não parou de conversar, deu só uma pausa para resolver outras questões. O Flamengo precisava resolver outros problemas, mas o Gabigol era um problema bom para o Flamengo. Porque você ter um cara como o Pedro e como o Gabigol para resolver em situações é ótimo. O Tite não passa dor de cabeça com esses dois jogadores, muito pelo contrário. Agora que está sem os dois, que teve dor de cabeça e pelo bem, pelas negociações, teve o Michael que conseguiu resolver. Para o Palmeiras é ruim, porque o Palmeiras precisaria também de um jogador como ele. Então, assim, cairia bem no Palmeiras, não sei se é uma questão de elenco, mas também muita gente falou que o Mbappé ia destruir o Real Madrid e não foi bem isso que aconteceu. Então, teria que ver como ele ia reagir dentro do elenco do Palmeiras. Seria um jogador bem aproveitado, mas tem de fato essa questão do salário. E o PDV falou sobre o Cruzeiro e é bem lembrado também, porque o Cruzeiro ofereceu um valor maior para o Dudu do que ele recebia no Palmeiras. Então, essa questão de salário não seria um problema no Cruzeiro. O Dudu ganha pouco mais de 2 milhões no Palmeiras, né, no total ali. Então, ele ganharia mais... Não paga o Gabigol, né, tipo isso. Exatamente, né, para o Palmeiras seria ruim ter os dois, porque você está falando de quase 6 milhões em dois jogadores. Então, aí seria ruim, mas para o Cruzeiro ter um jogador como o Gabigol não seria ruim até porque precisa desse jogador, já que o Matheus Pereira não pode resolver todos os problemas do Cruzeiro. E tem um outro fator, agora que ele pode assinar um pré-contrato, o jogador, de novo, é o que aconteceu com o Coronado. E o empresário, o cara é malandro. Ó, você não vai ter que pagar o clube, sei lá, 50 milhões que seja, mas eu quero luvas. Sim. Porque vai para o bolso do jogador, vai para o bolso do empresário. Então, ele pode assinar um pré-contrato, pode, mas isso não significa que ele vai aceitar sair de graça. Não, e não quer dizer que ele vá jogar pelo clube que ele assina o pré-contrato, porque até o pré-contrato pode ter. Se você não cumprir esse pré-contrato, você vai ter que pagar X. É. Mas ele não necessariamente precisa servir ao clube. O que pode estar acontecendo é ele com dificuldade de também abraçar um projeto. Às vezes ele não quer abraçar o projeto do Cruzeiro, enfim, não sei. E essa questão dos valores pode estar realmente influenciando. Me surpreende que a gente esteja falando de Gabigol, a essa altura da carreira, um cara que a gente já projetou tanta coisa, e a gente só está falando de times do Brasil, né? Ninguém está considerando uma saída para o mercado alternativo. Ah, não, alternativo sim, mas de top de linha não mais. De Europa não mais, né? Não, não mais. Vocês viram o Flamengo, né? Negou a proposta do Nottingham Forest pelo Pedro, uma proposta relativamente boa. Assim, talvez esse nem seja o desejo do Pedro, porque o Pedro está com 27 anos. O Pedro também daqui a pouco está fechando portas, né? O Pedro praticamente está descartado, que o Pedro vai ser um jogador de ponta na Europa. É, não vai jogar no Real Madrid. Não, é só safra aí de jovem saindo do Brasil com 16 anos. Exatamente. É que eu acho que o mercado mudou também, né? O mercado não pega esses caras mais maduros. Não pega mais. Mas aí é coisa de 20 anos que não pega, né? Já faz muito tempo que um cara com 27 anos não vai para um time top da Europa. Vocês, se fossem o Pedro, vocês trocariam hoje, exatamente hoje, o Flamengo pelo Nottingham Forest? O Carlos Miguel trocou... Não, o Carlos Miguel trocou... Porque o Pedro sendo um cara que joga bola, se ele faz uma temporada boa no Nottingham Forest... Sabendo que ele vai estar na seleção, provavelmente. Mas sabe qual o problema? Eu acho que lá eles têm um preconceito ainda com o jogador brasileiro. O Carlos Miguel foi para lá, o cara é reserva. Não, mas não é preconceito. O goleiro lá do Nottingham Forest é bom, pô. Tudo bem, mas assim, aí você coloca... O Nottingham Forest é um time que briga para não cair. Sim. Ponto. Está em sétimo na Premier League, hein? É. É, com duas rodadas, né? Tudo bem. Está invicto. Não caiu por pouco. O Murilo comeu a bola no Nottingham Forest. Quando ele chegou. Até agora não saiu de lá. Sim, mas logo deve sair. Mas deve sair. É muito difícil a gente ver esse fluxo. O Danilo está lá e está jogando bem. Agora lesionou, né? Vai ficar um tempo fora. Vamos fazer mais uma parada aqui, ô Paulo Duvai. Eita, vamos alinhar. E aí a gente chega com uma resposta... Está chateado, está chateado. Se a gente não for aturada, é problema. Só porque ele olhou o relógio. Parece tipo... Eu estou olhando o relógio ao tempo. Ah, a bola é minha, ninguém vai jogar mais. É, não chega, minha... É, não chega a minha... Tchau, tchau.